O que é preciso para rezar e benzer? O benzimento é livre a qualquer pessoa que queira aprender. Para um bom benzimento não existe hora e nem lugar, não importa o dia e não é preciso ser médio, nem ter algum tipo de requisito, além de muita vontade de ajudar o próximo. Na maior parte dos casos, realizam-se as benzeduras dentro da própria casa ou em um local determinado, onde há uma cadeira ou um sofá para o visitante se sentar. O necessitado aproxima-se e faz um cumprimento como sinal de respeito ao senhor ou a senhora, a dona da casa. O benzedor ou a benzedeira então o chama para entrar e sentar, demonstrando sinal de hospitalidade. Depois de ser acomodado, a pessoa solicita o serviço e expõe as suas queixas. Qualquer pessoa pode rezar, basta estar de banho tomado, não ter praticado sexo, nem ingerido bebida alcoólica naquelas últimas horas. Mulher não pode estar naqueles dias, isto é, menstruada, nem grávida, nem dano de mamar. A mente deve estar voltada para a caridade e bondade no coração. Coloque a fé nas palavras que dirige para o alto e você estará realizando um benzimento. Você precisa acreditar no que está fazendo. Confiar na providência divina e não procure ver se os benzimentos foram efetivos, não se apegue a isso. Deus sabe quem deve ser ou não curada. E devemos confiar em sua sapiência. Assim como o rezador usa o ramo. Arruda, guiné, manjericão, aroeira, pinhão roxo ou alecrim é muito usado para criança. São ervas perfeitas. Usar três galhinhos, mas se não tiver três raminhos novos de árvore ou arbusto colhidos, recentemente já servem. A cada benzimento você vai usar galhos novos, porque ao final do benzimento você tem que jogar a planta fora, porque é a planta ou o objeto usado na benzeção que absorve a energia negativa. Quando usar o objeto, não queira jogar fora, não tem necessidade. É preciso limpar a energia do objeto. Então, antes de usar esse objeto, dê um banho nele de água benta. Junto com a planta, ou no lugar dela, você pode usar um terço, um rosário, um escapulário, um talismã, uma bolsinha de oração, um objeto de aço, fios de linhas sobre o pires de água, fragmento de carvão, fumaça do cachimbo ou do charuto, defumador, incenso, vela acesa, copo de água, uma faca para cortar, simbolicamente, é claro, uma fita de tecido, uma palha benta, parte de uma folha ou de uma planta que você tenha levado à igreja no dia de domingo de ramo, que também é ótimo de deixar atrás da porta para proteger, principalmente de tempestades. Porém, tem reza que precisa de um objeto específico ou uma erva específica. Alguns benzedor ou benzideiras usam apenas as mãos puras e a fé.